Quando que entram as letras? Você ficou muito conhecido na época como as letras 3D. Na época, isso foi em 92 mil que você troca. É, 2000 pra frente. Em 2000, você já viu, mano, aqueles 3D trabalhados, mano, era sensacional. E aí você já entra nessa pegada já, né? No 3D. Como é que era essa experiência pra você? Como que você chegou a fazer letra, os 3Ds? Onde você pegou essas referências? Quais eram suas referências, por exemplo, no 3D lá da... É, então, quando eu comecei a ter acesso ao material de grafite e comecei a entender o que era o grafite na essência americana, se dizia assim, white style, 3D, piece. Porque eu sempre desenhei, mas eu não via o desenho no grafite, eu via letras. Então, assim, pra mim, quando eu comecei a fazer grafite, o grafite tinha que ser letra, não tinha desenho. Então, foi algo que eu aprendi a desenhar. De todos os estilos, não desmerecendo ninguém, o que mais me agradava na época era o 3D. Pela dificuldade de você dar volume e estilo num processo quadrado, vamos dizer assim. Porque o 3D é meio que quadradão, né? Quadrado, isso. O 3D, diferente do white style. E, assim, lembrando que a gente tá falando dos anos 90, no começo de 2000, né? Não hoje, que tem uns caras estúpidos que fazem os bagulhos aí, que, pelo amor de Deus, tô falando lá atrás. Falando da colorgin, da colorgin automotiva, da latinha pequena. Tô falando, é, que não tinha... Da valvuladura aqui. Isso, tô falando dessa época, tá? Então, assim, me chamava atenção, por exemplo, ver o Dain, que já tinha naquela época montando aquelas coisas, e a gente não sabia, fazer aquilo daquele jeito. E, mano, aquilo ali me instigava, falava, mano, eu preciso chegar nesse nível, cara. Preciso chegar nesse nível de pintura, nesse nível de desenho. E aí, o pouco de referência que a gente tinha de 3D, que eu via nas revistas, quando eu ia lá na casa do hip-hop e tal, foi onde eu comecei a me aventurar, mano. Porque, assim, eu peguei a base de como fazia, um pouco de base de luz e sombra, que é um estudo fodido, e comecei a fazer, e me aventurar. E larguei a mão, mano. E, assim, comecei a tentar jogar um estilo em cima, comecei a tentar fazer coisas que até então me agradavam, né? E aí eu fiquei um tempão, cara. Eu fiquei até... De 2000 até 2009, 2010, fazendo letra. E aí foi nesse período da revista Graffiti, foi nesse período que eu conheci uma galera, foi nesse período dos eventos. Então, meio que a gente se... Eu meio que me consagrei com as letras, né? A galera meio que me conheceu fazendo letra, né? É. Nossa, era surreal. E era legal que não tinha muita gente, tirando assim, que nem o Nitros de Santo André, que fazia umas letras fodidas, não tinha muita gente que fazia 3D na época. Eu acho que São Bernardo era só você que fazia 3D. Então, e aí era da... Eu gostava porque era diferente, né? E assim, o desafio, que nem eu falei pra você, cara, pra você fazer um roxo na colorinha da automotiva, era mó treta. E aí passava várias noites lá, mano, misturando tinta pra fazer o degradê de tinta, era da hora. O desafio era da hora. É, era. Não tinha espectro escura, não tinha a branquinha transparente, era tudo no preto e no branco, ponto. É, não tinha nada disso. A paleta de cores naquela época era a paleta primária ali, né? Era, ou era colorginho ou colorplique. Eram as duas cores que você tinha, ponto. O uso geral, né? Entendeu? É. E ainda existia um preconceito na época, que eu falo pros caras até hoje, a gente não usava fita crepe, mano. Porque o cara fala, ah, usar fita crepe, tá tirando... Não, então era tudo na raça. Na raça. Aí via um pouquinho de uma coisinha, outra do Dain fazendo lá, tentava seguir meio que na pegada dele, mas nunca chegava, por quê? Não saiba que o cara também usava 70 tons da mesma cor, né? Sim, a gente tinha o escuro, médio, claro, preto e branco, ponto. E fazia com o que tinha, e era da hora, eu curtia. Durante um tempo me fez muito bem, cara.